Olha nós aqui em Pinhais, estamos no Bosque Municipal de Pinhais, horário de funcionamento. Aqui tem uma ponte, olha que linda. Caramba, é muito bonito aqui. Gente, olha que lindo o lago. Ai, que bonitinho. Cara, tem muitos peixinhos aqui. Peixinho não, tem peixão, olha lá. Que gostoso aqui, nunca vim. E gente, olha isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha o que nós achamos aqui. Olha ali, aqui, uma tartaruga. Cadê? Aqui, que bonitinha a tartaruginha. Nossa, que gostoso aqui. Olha o Bruno, onde que o Bruno está? Vamos lá. Prefeitura Municipal de Pinhais. Aqui é o centro comercial de Pinhais ali. Vamos ver o que tem aqui. Olha que lindas as madeiras. E aqui, gente, aqui por fora, tem a parte de você andar de bicicleta, fazer caminhada. Eu vou postar uma foto lá no Instagram, no feed, curta online. Olha que lindo. Nossa, que lindo. Esse espaço foi criado em homenagem à Associação do Chapecoense, lá, que caiu o avião. Lembra da tragédia? Lembro, aham. Aí foi criado ali, quer dizer, isso até é uma homenagem. Em homenagem à Associação? Foi inaugurado no dia 8 de dezembro, né, 2016. Aham. Que aconteceu dia 28 de novembro a tragédia. Aí acabaram criando esse espaço aqui da leitura em homenagem à galera lá. Foi uma... Muito triste, né? Aham. E eles fizeram em homenagem, cara, esse espaço. Que por sinal é muito bonito aqui, né? E tem espaço da leitura aqui que a pessoa pode chegar, ler, né? Isso, pode ler, as coisinhas. Que legal, gente. Muito bonito esse parque, hein? Tem lugar pra fazer exercícios ali. Isso é bonito, os bancos, né? Muito bonito, muito bonito. Você pode sentar aqui e ler, ó. Que gostoso. Olha o material do telhado pra pegar. É muito gostoso aqui. Fresquinho. Hoje tava meio... Meio... Geladinho. Mas aqui em Pinhais tá gostoso, né? Aham. Olha que lugar gostoso. Aqui é o negócio do xadrez. Ah, é verdade como é gostoso, né? Jogar xadrez, jogar... Só que tá bem judialinho também. Ninguém mais ninguém veio nesses lugares. Jogar dama, xadrez. Todo jeito tem alguma coisa de vender ali. Ah, verdade, ó. Deve ser artesanato, né, alguma coisa. Deve ser artesanato ou lojinha, alguma coisa. Só que a gente não vai pra lá. A gente tá trabalhando, tá, gente? Vai dar uma mostrada aqui, mais ou menos, e vão vazar, gente. Nossa, mas logo mais quero vir aqui passear. E deve ser bem grande, ó. Tem espaço pra lá também, ó. E aqui é legal pra caminhar, né? Aqueles exercícios. Amei. Vou passar pela ponte aqui pra mostrar pra vocês. Um lindo passeio que nós estamos fazendo aqui em Pinhais. Já tem umas... É carpa, né? Aham. Olha que bonitinho. Tem uns banquinhos ali em cima que não dá pra ver direito. Ah, ali, né? Mas ele tem um espaço ali com uns banquinhos ali em cima. Olha, acho que tem que fazer trilha lá pra dentro, ó. Aham. Ai, que gostoso. E tem acessibilidade, ó, gente, ó. É acessível pra cadeirante. É, então. Muito bom isso. Bem legal. A amiga que pergunta, né? A amiga perguntou. Ai, tem uns lugares que você vai aí tem acessibilidade pra andar de... Pra escadeirantes, né? Então aqui tem, viu, amiga? E em volta também, se quiser. Pra andar com a cadeira também. Sim, sim. E é tudo asfaltadinho. Bem legal. Olha. Muito gostoso. Vão lá no feed do meu canal, do meu Instagram, Renata Bellarmino. E vejam lá. Será que tem mais tartaruga, amor? Deve ter mais. Tá lá? Tá lá ainda. Tá lá ainda. Aqui os peixes, ó, gente. Olha só. Olha os peixes. Caramba, olha o tamanho. Que coisa mais linda. Olha lá. Tem monte. Tem bastante. É que a tartaruga fica tão no meio das pedras que não dá nem pra gente ver se tem mais, né? A gente viu uma, mas deve ter mais. Com certeza deve ter mais. Nossa, agora abriu um solzinho. Tá tão gostoso. Eita, como vocês são grandão e bonitinho. Como vocês são lindos, peixinho. E esse daqui, então, é o parque de Pinhais. Tá ali ainda? Tá ali, tá a cabeça. Eu tô tomando um solzinho. Tomando um solzinho gostoso. Fica tão no meio das pedras, né? Ó, pra quem não tá vendo ali. Ah, que fofura. E é isso aí, então, gente. Venham, andem. Andem por lá. Se forem no parque aqui, marquem a gente, né? Falar, Renata, fila no parque que você falou. Vamos lá, ó. Vamos lá que vocês marcarem a gente. Eu reposto nos stories. E é isso aí, então. Vamos embora. Mais um lugar aí, ó. Check-in. Mais um check-in num parque daqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.